Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.dioestore.com.br Beleza, cambada? Ó, eu tô devendo esse vídeo faz um tempo já, tá? Quando eu fiz o vídeo lá do manual. Aprendendo Docker, do básico a orquestração, eu prometi que eu ia sortear esse manual de Bash. Da editora Nova Tech. Então, por fim, hoje eu estou aqui pra fazer o sorteio, tá? Ele não é um manual novo, né? Ele tá antigo já, ele tá com um pouquinho só de orelha dobrada. Mas eu vou sortear, conforme prometido. Então, vamos fazer. Como eu golei esse sorteio? É o seguinte, eu vou olhar na DioStore, no EAD de o Linux. Quem comprou, por exemplo, o livro Shell Linux. Que é esse livro aqui do Tales. E quem comprou o curso de Shell Script. E vou sortear com quem fez esse curso ou quem comprou o livro. Essa promoção eu vou fazer mais ou menos até o dia 10 de dezembro. Porque, assim, eu pesquisei nos correios e parece que até o dia 10 eles ainda não vão entrar de recesso. Então, assim, dia 10 é no sábado. No dia 12 eu envio pro vencedor, tá? Então, assim, essa promoção não é só pra quem comprou. É pra quem vai comprar também agora, tá? Então, é válido até o dia 10. Quem comprar até o dia 10 eu vou sortear. Tá bom? E, assim, por que que eu tô beneficiando quem tá comprando o livro de Shell ou o curso de Shell Script? É porque, assim, eu acho que tem mais a ver esse manual com quem está comprando esse tipo de livro. Quem tem mais interesse. Mas o que quem, por exemplo, quer o curso de Cadeia Live? Mas, se vocês acharem injusto, comenta aí e fala assim, Ah, não, mas eu quero também. E vou sortear com todo mundo. Quem comprou os outros livros do Tales ou quem vai comprar. Ou quem comprou o curso de Cadeia Live, quem ainda vai comprar. Então é isso, beleza? Fica aguardando o sorteio aí. Pretendo trazer mais sorteios. Por exemplo, esse manual aqui de programação em C eu já vou enviar pro Jorel, tá? Que é um inscrito aqui do canal. Eu tô prometendo isso pra ele faz tempo. Então, Jorel, isso aqui vai como presente de Natal, tá bom? Esse aqui eu vou enviar pro Luiz Prado, do Rio Grande do Sul. Que é da empresa InfraServer. Eu, inclusive, presto consultoria pra ele. Ele é um especialista em multiplataformas. Não é somente Linux. Ele é certificado Windows. Especialista em Linux e FreeBSD e MacOS. Então é isso. Já tem pra quem eu enviar esses aqui. E esse aqui vai como sorteio, tá bom? Pretendo trazer mais no futuro, tá galera? Eu tenho ainda alguns livros aqui que eu ainda quero sortear pra vocês. Só um abraço e... Falou!